Neste Marcos de História, no Marco de Canaveses, vamos falar de uma imagem de marca deste Conselho, que são os seus rios. O Marco de Canaveses é marcado pelo percurso do Rio Douro, na sua margem sul, tem de norte a sul o Rio Tâmega e depois tem uma série de rios que, apesar da sua menor dimensão, merecem também ser referenciados. Nós estamos aqui num local onde passa o Rio Ovelha, assim designado porque vem de uma localidade chamada Ovelha do Marão, que aqui passa e onde vem desaguar um rio com um nome muito particular, é o Rio de Galinhas, aqui no Marco de Canaveses, cujo nome não sabemos bem explicar a sua origem e que também traz consigo algumas dúvidas acerca do local onde se inicia esse mesmo Rio de Galinhas. Nós vamos até esse local e vamos tentar explicar. E chegámos então ao local onde nasce o Rio de Galinhas, aqui junto deste lugar, nas terras com o mesmo nome, Rio de Galinhas, agora da freguesia do Marco. Aqui se juntam então a Ribeira do Juncal, que desce desde a Seção Ferroviária com o mesmo nome, que se junta aqui com uma Ribeira da Rivela ou agora Ribeira de Lardosa, que desce desde as terras de Soalhães. Aliás, nós estamos aqui numa espécie de triângulo em que temos ao fundo o Rio Ovelha, aqui o Rio de Galinhas e ali ao lado, com uma certa tirada de humor à mistura, o Rio Galo, que de facto não existe com esse mesmo nome. Então o Rio de Galinhas aqui dá-se. Logo no início passa por um açude, onde a água desviada já fez-me ver vários moinhos, hoje abandonados, e corre ao longo de 3 quilómetros. Um percurso que vamos agora conhecer. E ao fim dos primeiros 500 metros deste Rio de Galinhas, nós encontramos esta pequena ponte pedonal, onde podemos passar por cima desse mesmo rio. Nós estamos junto da Estação Ferroviária do Marco de Canaveses, que agora é o ponto final dos comboios suburbanos da cidade do Porto. E vamos para outro local, para o outro ponto de passagem, que tem um nome muito característico, a Ponte das Tábuas. E neste local, que é a Rua das Lages, nós encontramos aqui um segundo local, onde podemos encontrar o Rio de Galinhas. Nós estávamos próximos da Ponte das Tábuas, o lugar da Ponte das Tábuas, que, por exemplo, nas memórias parquiais, tinha um outro nome, embora quisesse significar o mesmo. Na altura, aqui era a Ponte de Pau. Digamos que mudaram os tempos, embora a matéria continue a mesma. É o local onde as preocupações ambientais se acentuam, embora esteja em curso uma obra da Câmara Municipal, que, com a conclusão de uma estação de tratamento, pretende solucionar um problema que se arrasta a longo tempo e que pretende devolver qualidade ambiental a este Rio de Galinhas. E já a meio deste percurso do Rio de Galinhas, nós chegámos a outro local com importância histórica. Estamos em Cristelo. Aqui havia uma fábrica, uma importante fábrica de papel de meados do século XX, e as águas do Rio de Galinhas eram utilizadas para a laboração dessa fábrica. Fica este registro deste lugar com importância. O Rio de Galinhas segue o seu percurso, vai ser panteão dos campos e chega ao seu final, já junto do lugar da pontinha. E nós vamos até lá. E fica o registro deste pequeno rio, que, apesar da sua pequena dimensão, tem a sua história. Faz parte de uma história maior, a história do Conselho do Marco de Canaveses. E aí E aí E aí E aí E aí